Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para a 11ª repetição dos 5 rios tibetanos. Caso seja a primeira vez que você esteja vendo esse tipo de vídeo, peço que você vá para o meu primeiro vídeo, onde eu explico primeiro o que são os rios tibetanos e depois você pode começar a realizar eles, no seu tempo, claro. Vamos lá, inspira, abre os braços, vamos começar a girar, utilizando primeiramente a perna direita. Vamos para a 2ª repetição, vamos deitar agora. Inspirou, enche todo o ar dos pulmões, queixo do peito subiu, não estou respirando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espirou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos para o terceiro exercício. Vai ficar de joelhos. Vai respirar. Vamos lá. Respirar, colocar o queixo no peito. Vai respirar. Vai respirar. Vamos lá para trás. Vai respirar. Vamos lá. 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 Vamos agora para a quarta repetição. Fica sentado, posição de L, inspirar, colocar no lado dos glúteos e vai inspirar subindo, fazendo uma cadeira. Vamos agora para a quarta repetição. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora para finalizar, vai ver o relaxamento, 3 a 5 minutos. Vamos lá. 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 Tchau.